O que está no meu coração Posso sem ti viver o que está a acontecer Pois sem ti eu morro É um mistério impossível desvendar Acontece quando se começa a amar Quando tu não estás aqui até me custa sorrir Simplesmente é amor de verdade Conta-me porquê é assim, porquê não posso estar sem ti Simplesmente é amor de verdade Meu amor Tu estás no meu coração Da minha vida és a razão e sem ti eu morro Não posso sem ti viver o que está a acontecer Pois sem ti eu morro É um mistério impossível desvendar Acontece quando se começa a amar Quando tu não estás aqui até me custa sorrir Simplesmente é amor de verdade Conta-me porquê é assim, porquê não posso estar sem ti Simplesmente é amor de verdade Meu amor É um mistério impossível desvendar Acontece quando se começa a amar Quando tu não estás no meu coração Quando tu não estás aqui até me custa sorrir Simplesmente é amor de verdade Conta-me porquê é assim, porquê não posso estar sem ti Simplesmente é amor de verdade Meu amor Quando tu não estás aqui até me custa sorrir Simplesmente é amor de verdade Conta-me porquê é assim, porquê não posso estar sem ti Simplesmente é amor de verdade Quando tu não estás aqui até me custa sorrir Simplesmente é amor de verdade Conta-me porquê é assim, porquê não posso estar sem ti Simplesmente é amor de verdade Mê-o amor Mê-o amor Mê-o amor Amém